Meu Deus do céu, o Duende Verde tá prestes a derrubar a Menina Aranha de topo do prédio! Mas o problema mesmo é que eu fiquei sabendo que o Bebê Aranha vai acabar sendo infectado e a missão do Homem-Aranha vai ser de vacinar o seu próprio filho com a Pfizer! Tá passada! Vai deixando o seu joinha e bora ver esse vídeo até o fim pra conferir! Ah, o Duende tá lá em cima com a minha namorada, pode cair! Não, 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 ninguém vai te salvar! Não tô conseguindo acertar ele! Eu vou pegar esse thruster! Vou pegar o thruster e vou subir até lá, pra esse marginal ver o que vai acontecer! Tô ouvindo a voz de outra criança, mas esqueça, Bebê Aranha! Você é o meu filho! Ah, eu fiz merda! Eu vou ter que subir lá com teia! Menos o infeliz pra acabar com a minha parceria! Ai, cheguei por trás, ele nem me viu, ele nem me viu! Tô ouvindo barulho! Mas enfim, vou continuar o meu plano de matar a sua galantia! Duende! Vira pra trás! Saúde a minha irmã! Volta a minha irmã! Eu sou o herói da cidade! Não, volta aqui, volta aqui! Volta aqui! Não! Sai comigo! Volta aqui, Duende! Ai, vai ter que ser uma perseguição de helicóptero! Ai, meu Deus! Irmã! Eu já volto, irmã! É, mas segura eu só vou pegar ele do que pegar você! Irmã não, minha namorada! Vai cair, vagabundo! Não! Cadê o helicóptero dele? Ali, ali, ali! Ah, volta aqui, Duende! Eu vou te perseguir até o inferno! Você não sabe que perseguição de helicóptero é mais impossível! Ah, ah, ah! Eu vou te passar na minha hélice, rapaz! Não, não, não! A hélice é o terror dos feministas! Ele caiu! Ele tá lá caindo! Tá aqui! Ah, tá aqui! Aqui! Eu vou pousar, eu vou pousar! Vou pousar na praia, vou pousar na praia, vou pegar o jet ski! Ai, tô chegando atrás dele dele! Vai pegar o jet ski! A perseguição de jet ski! Você nunca vai me pegar e eu vou acabar com toda a sua família! Não, nunca! Ai, 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 ai! Ai, eu vou chegar bem aqui, primeiro que ele, ele vai cair! Ele vai cair! Ai, ele vai cair! Ah! Ah! Ah, sim! Ah! Ah, cheguei, cheguei, cheguei! Volta, Duende! Volta, Duende! Ah, caí aí! Ai! Ai! Aconteceu uma avalanche! Volta aqui, volta aqui, volta aqui! Tem dinâmico, Rafa! Pode cortar o que precisar! Ah! Ah! Pega, pega! Toma, sua praga! Praga, você deu... Minha namorada ficou lá, mas eu quero te pegar! Uau! Não! Uhul! Toma! Toma! Eu vou te derrubar! Aqui, o Revolver! Toma! Ah! Onde você quer chegar com isso? A infinita e a lei, o Revolver! Oi, tia! Quer saber? Eu acho que eu não vou conseguir pegar o Duendão! Tomara que isso não vai... Prova! Agora eu vou capturar o Bebe-Aranha! Porque eu vou fazer uma armadilha pra ele! Aquilo é ciente! Ai, tô chegando aqui! Tô chegando aqui! Ah! Não pão no secreto! Eu tô escutando ele já! Não pão no secreto! Aqui, pra infectar aquele bicho! Infectar ele todinho com esse gás! Ah, ele acha que vai me infectar, eu não sou burro! Aqui! E vou prender ele dentro desse carro! Aqui, pronto! Subi! Agora... Cadê o Duend? Cadê o Duendola? Ah! Vou subir aqui! Pegar ele muito rápido! Vou pegar ele na botija! Uhul! Uhul! Aqui! Cadê ele? Tô em cima da baladinha! Isso me lembra várias coisas! Olha ali! Um carro! Eu adoro carro! Será que ele tá por aqui? Hã? Cadê o Duend? Eu acho que ele deve estar dentro desse carro! Eu vou entrar pra ver se ele tá aqui! Uhul! Ah! Ah! Vai se trancar aqui dentro! Pronto! Você está aqui em poxicar! Não! Gás e preso dentro desse carro! Igual eu fiz com o meu cachorro! Ah! 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 Eu me toque, sequer! Agora ninguém vai te vacinar para te curar, garoto! Porque eu vou estar cuidando da vacina logo no meu covil! Ah! 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 O que é esse avião aqui? Esse avião aqui? Toma! Foi algum imenso que botou aí! Vambora! Olha ali! Uma galera ali! Ah! São os vilões e a rainha Elizabeth! Ah! Eu sou do mal! Eu vou mostrar o que é ser vilão! Eita pela! Quer saber o que é vilão? Vai passar pela fresta! Pronto! Caraca! Toma! Toma, galera! Ia! Nossa! Você não vai ficar o vilão! Mas ali, o outro lado ficou vivo! Vamos ver se vai ficar vivo agora! Ele tá fugindo! Cala, que me espelho pra calar! Agora vai morrer feciciado! Eu sou do mal! Igual do Endola! Vem cá que eu vou guardar a vacina aqui dentro do tanque! Mágico do duende! Ninguém vai pegar aqui! Pronto! Eu tô guardando dentro do tanque aqui! Aqui! Que vacina guardadinha! Yeah! Ninguém vai achar! Um lugar muito bom! Nunca ninguém procuraria! Chupa aqui de uva, homem-haranha! Ah! Ninguém vai me salvar! Vá! Ai! Eu caguei minha mão toda! É cocô! Que nojo! Vou ter que lavar a mão! Não! Não! Eu não quero que me salve! Você pegou meu cocô e eu não quero que me encoste! Bebê menina-aranha! O que aconteceu? E cadê o meu filho, bebê-aranha? O duende verde! Ele foi atrás do duende verde no covil! E eu tava esperando ele pra me salvar! Caraca! Nossa! E aí? O que aconteceu? É o bebê-aranha que foi capturado! Eu não quero que você escote essa mão em mim não, homem-haranha! Ah, não? Então toma aqui! Não! Não! Ah! 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 Ai, ai! Agora eu vou no convívio do duende verde lavar a mão e salvar o meu filho! Uhul! Ah, lá, 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 lá! Ah, 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 ah! Minha-aranha? Ah! Vai, cala a boca, cala a boca, cala a boca! Você nem imaginava que eu tava aqui, né? A gente tem que salvar o seu filho, mas eu preciso achar um tanque pra lavar a mão! Meu filho! Ah, fala tudo errado, eu sou português! Aqui um tanque, aqui é um tanque de... Pra lavar a mão, calma! Não, não, não! Vai lavar a mão aí, meu Deus, cuidado! Pô, a gente colocou... Ah, 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 ah! Ah, pera aí! Eu encontrei uma vacina aqui! Calma, vou... Aqui! Eu encontrei uma vacina e botei no meu canhão, tá? Isso, mas pra que você não usa essa vacina? Ah, eu sei lá! Ai, caramba, caramba! Vai, 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 vai! Vai, Liz! O duende verde! E o meu filho está infectado com a magia negra! Eu, cara, ele tá... Ele virou o Venom! Quer saber? Eu vou te ajudar com o duende verde! Me ajuda com o duende verde que eu vou tentar salvar o meu filho com a vacina que eu peguei! Toma! Pronto, acabei com ele, tio! Filho, você vai ficar do bem em 3, 2, 1... Vai, 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 vai... Ah, o cimiotinho saiu do corpo dele! Yes! Agora pode fazer uma coisa aqui! Salvamos o meu filho! Yeah! Salvo! Ah, não, não, não! E seu namorado? Ei, sua pecinha, volta aqui! Eu espero que tenham gostado! Like, tchau! Ah, xerruque! Tchau!